Olá pessoal, está tudo bom convosco? Está. Depois das férias, tudo correu mal. Tudo correu mal. Eu quase sou. Já cheguei, os outros estão cá, não é? Infelizmente. E se calhar vai ficar assim para sempre. Com este problema agora de... Vai ser difícil, muito difícil. Ora, tive um problema no telemóvel, por isso ele teve que ir dar uma volta. Este é um e caro, muito caro. Desculpem, já está sem dentes. Mas, não é para não os poder pôr. Não os poder pôr de uma maneira. É para não conseguir nem medidas, nem minhas medidas. Porque eu estive para fora e estive sem dentes. Muito bem. Estão na mesma. Isto foi uma vez que assim já tentei, é? Estes três, mas... Estão aqui assim, com esta falha. Perdimos os vídeos. E... Vou-vos mandar. Estes. Está bom? E para o irmão Eddie Siles, eu digo que sim. Que eu perdi. Perdi quase tudo. Estão a ver as minhas medidas de cima, como mais ou menos de baixo. Como zero nada. Eu pratico quase tudo, não é? E... O outro telemóvel. Talvez possa aproveitar, mas não para mim. Para fazer a Reserte. Eu leio. E... Depois tenho ali outro. Ainda. Este. É novo. E é maior. E... Depois queria falar com o irmão Eddie Siles. Com todos vocês. Não se esqueçam dele no meu canal. Que eu começarei a ir. Também... Filmes que tinha... Coisas que tinha gravado. Coisas que eu tinha gravado. Eu também perdi. Os vídeos. Por isso que eu estou a falar para vocês. Que... Eu não tenho... Gravação. A não ser esta. Está bom? Eu... Ainda agora estive na live. Do irmão Eddie Siles. Eu estou num telemóvel. Eu estive. Nada, nada, nada. Não se conseguiu nada. Nada. Nem ir. Ele disse que é aqui. Aqui é para lá. Nem casas especializadas. Nem nada. Também era caro. Também. Já fiquei sem um... No dia 31 de março. Como vos contei. Já tinha ficado sem outro. Agora aconteceu isto. Pronto. Porque foi bloqueado o ecrã. Tudo. Tudo ele foi bloqueado. Não adentrou nada. Pronto. Por tal motivo teve que se fazer tudo novo. E comprar um novo também. Porque já... O que ia fazer e começar, não é? São os próximos textos dois. Pronto. É isto. Eu estou aqui. Sou eu. Tá? Só tenho um bocadinho de... Estou muito pálida. Tenho um bocadinho de gato. Não gosto. Estou muito pálida. Ora, pronto. O meu neto... Ele é especializado nisto. Como vocês sabem. Ele não gosta. E também andei em exames. Porque também... Eu vos disse também que aliás... Além disto... Ele é poliglota. E estudo da Galileu. Já... Há anos. E... A Marta também já chegou. Mas também já vai embora. Depois da manhã. De manhã. Muito cedo. Por isso vou começar depois a gravar. Comidinhas. Fazidinhas ao culto. E espero que vocês me deem visualizações. Muito obrigada a todos. Eu irei na mesma. Mesmo àqueles que não vão ao meu. Eu irei. Muito obrigada por se inscreveram no canal. Deus vos abençoe. Não. Faço muita confusão. Para algumas pessoas mesmo. Olhem bem para a minha cara. Não sei. Eu penso que não tenho a gente até eu. Não sei. Eu penso que não tenho a gente até eu. Uma louquinha. Não. Não estou. Estou com muita aflição com os meus anjos. Porque se tem que ficar assim. Tenho que me... Como é que diz? Tenho que me sujeitar a tirar a medida e a trazer daquelas, tipo, prótesesinhas. Só para quando sair, algum lado eu tiver que falar e tirar logo. Porque para já com estes problemas. Meus amores. Isto é o colesterol que faz. Deus sabe. Vem. Meu corpo está todo assim. E faz inchar o coração da pele. E também esse problema que eu tinha e que andava a tratar. Não está em 220 não. Em 220. Quem me dera que estivesse. Está em 500. Sem muito. Ok. Meus amores um beijinho. Beijo-me até ao fim. Põe o vosso like. Não façam caso da falta de... as dentinhas baixas. Por cima ainda consegui assim. Um injetinho mas as baixas. Não. Da maneira que estou com sangue e com coisa assim ao ficado, não consigo. Um beijo no vosso coração. Tchau. Faça sim. Tchau. Tchau. Tchau.